CBDCs estão sendo consideradas promessas para as inovações em pagamentos internacionais na Ásia. Entenda agora. Não só na Ásia, mas também é sempre bom a gente falar um pouquinho do que está acontecendo na África, porque são desafios de inclusão e são desafios de integração regional também bastante interessantes. E é um mercado enorme, não dá para você desconsiderar, é sempre muito relevante. Aliás, a ideia de CBDC, desde quando a Nigéria nasceu aí na área, você tem vários bancos centrais africanos que estão tentando, de alguma forma, lançar projetos, estão analisando, pelo menos em diferentes estágios, lançamentos de CBDCs. Óbvio que tem as dificuldades, porque tem questões para você conseguir montar conformidades regulatórias, para você resolver os problemas de interoperabilidade, mas o fato é que você já tem iniciativas mais concretas, você tem uma em particular do Banco dos Estados da África Central, e a lógica é justamente você desenvolver uma moeda digital comum para todos os países membros, e a gente está falando do Congo, da República Centro-Africana, da Guiné, Gabão, alguns outros países, e é uma ideia de você ter um banco regional para você lançar uma moeda digital única, conjunta. A lógica aqui é a mesma que a gente consegue enxergar na Ásia, de você conseguir desenvolver essas estruturas de pagamento para você aumentar o volume de comércio, o volume de negócio entre esses países, e em alguma medida ele também é uma resposta a esse movimento que você tem visto, também no continente africano, de valorizar a aceitação do Bitcoin como moeda legal. Então, os blocos centrais estão, de alguma forma, tentando evitar isso, e a moeda digital central oficial, ainda mais sendo compartilhada por vários países, é uma forma de você matar duas coelhas numa cajadada só. Você vai tentar evitar uma utilização maciça do Bitcoin, criando um modelo de regulação que é mais focado numa ideia de integração entre vários países, está aumentando a aceitabilidade e aumentando também o volume de comércio entre esses países. É, então assim, é um movimento, a gente fala, começa falando da Ásia, porque, enfim, quase tudo disso de pagamento digital e transformação digital, acaba que eles puxam, mas é um movimento que já está indo para outros lugares, você vê a África, a própria Europa anda pensando no projeto de usar um projeto de ouro digital dessa forma, e aí a gente fica até curioso, né, do lado, tem o lado da CVDC, mas do lado do Pix, o que o Brasil vai fazer com o pagamento internacional? Vai ser via reedital? Vai ser via Pix? Tem muita pergunta legal para a gente acompanhar, para a gente descobrir, muita coisa para ver quais vão ser os desdobramentos, e aí para fazer isso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando o Cashless. Até semana que vem. Valeu, gente. Clica no sininho.